E a São Férias é aquela loja que pode fazer você realizar aquele sonho de construir, de colocar a sua casa em dia, de reformar através do financiamento junto à Caixa Econômica. O Toninho vai explicar para o pessoal que tem muita gente que ainda tem dúvida, tem que ganhar de quanto a quanto? Você que acha que ganha pouco, que ganha de 1 a 12 salários mínimos, ou seja, abaixo de R$ 1.570, você pode financiar até R$ 7.000,00 em todo e qualquer tipo de matéria de construção, inclusive o básico, para pagar em R$ 196 meses. E com o que é melhor? Com juros de 8% ao ano. Você é molezinha, se você for dividir por mês, você não vai pagar quase nem 1% ao mês, você paga. E aqui você encontra tudo desde o alicerce até o acabamento. E muita gente acha que isso é muita burocracia. Tem uma pessoa especializada aqui na São Férias? Você vai dar uma ligadinha, a gente via a relação da documentação, via fax ou via correio. Não é complicado, o pessoal acha, não, financiamento, Caixa, não é complicado. Nós temos uma equipe que faz todo o preenchimento da ficha, nós temos técnico de edificação que auxilia, você não vai perder tempo, você só vai na caixa e assina o contrato. E olha, a Sanfer tem tudo, inclusive a imagem está aí no vídeo, para que você possa conferir tudo o que você encontra na Sanfer. São três lojas, o pessoal que mora no ABC, que estava reclamando, tem uma loja agora em Jadema, né? Tem uma loja no ABC, tem em Jadema, na fábrica do Ramos Esquiva, 2599. Tem a loja de imigrantes, no comecinho da roda de imigrantes, a 100 metros da Avenida dos Bandeirantes, na pista de sentido Santos, e a loja do metrô Jabaquara, a 100 metros do metrô Jabaquara. E olha, eles entregam também para você, até quanto tempo? 24, 48 horas em toda a grande São Paulo. Para a empresa também tem um financiamento, um faturamento especial, e você vai discar para? 0800 156 mil. E neste feriado, dia 1º, estaremos abertos. Então, certo.